Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. E nós vimos aí, né, mano? A atualização chegou, tivemos aí novos modos, né? O modo 4x4, tivemos novas skins, nova incubadora, nova troca por estilhaços, muita coisa bacana aconteceu, mano. E agora chegou o que a gente estava esperando, né, mano? Que foi falado em muitos canais, até eu achei que não viria, inclusive eu falei sobre essa skin. E ela chegou aqui, mano. Vamos ver aqui o banner, vamos esperar aqui abrir. Ai, cadê os banners? Não veio os banners, putz. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Vamos aqui em eventos. Aqui o pacote, né, esse aqui que eu falei, né, que chegou agora pra gente ganhar de graça. Eu já coletei quase todo ele, só falta aqui mais 4 partidas, que é o Breakdance. Basta você jogar em um modo contra squad, tá? Jogar 12 partidas pra você ganhar isso aqui, até o dia 22 de agosto. O chapéu grátis você só vai ganhar do dia 17, tá? Que vai ser, que vai estar valendo isso aqui, tá? Do dia 17, pra você fazer login e jogar 10 partidas. Recarga de aniversário, mano. Esse aqui é o que eu tinha falado daquele cachorrinho que ia chegar, que eu acertei, né, no vídeo passado. Eu falei que viria na recarga e realmente veio. E ainda veio até melhor, mano, que eu achei que só viria o primeiro cachorrinho, mas vem os dois. É o cachorrinho e a skin dele, mano, tá? Se basta recarregar 500 diamantes, pra você tá ganhando ele aqui. É do dia 15 até o dia 20, só. Depois aí não vai ter mais isso, aí ele vai ir pra loja e a gente não sabe quanto que ele vai custar lá na loja, beleza? Isso aqui é os eventos de segundo aniversário. Anúncio, tá aqui. Isso, isso, isso. Não tem aqui ainda. Deixa eu ver aqui em eventos. E eventos que vai ter, mano. Tá a roleta mágica, ainda tá valendo até o dia 16, ou seja, até amanhã. E chegou esse aqui, ó. Caçador das Sombras, mano. Que é aquela skin muito da hora. Inclusive a skin da Crossbow, que eu não sei pra que que serve, mas tá aqui, ó. Opa, deixa eu fechar aqui, ó. Pacote Caçador das Sombras. Cartão de Teste por 3 dias, né, que você vai pegar ela por 3 dias. Se você reservar, você vai pegar ela por 3 dias. Aí, se você gostar, você pode comprar, tá? E no dia você vai receber ainda 250 diamantes pra comprar, tá? Vamos clicar aqui e a gente vai saber que certinho o valor dela. A princípio deve ter muita gente que não tá entendendo como que funciona a compra dela. E eu vou tá explicando aqui pra vocês. É assim, ó. Aqui, quanto mais pessoas reservarem esse pacote, maior vai ser o desconto, tá? Então, se 10 milhões de pessoas reservarem esse pacote pagando 25 diamantes, você paga 25 diamantes pra você reservar ele. Não é pra você comprar, tá? 25 diamantes, 10 milhões de pessoas, vai ter o desconto de 70%. O preço original da skin, tá? E dessa crossbook, eu acho que deve vir junto, é de 2.500 diamantes. Beleza? Com o desconto, se chegar nos 10 milhões, esse valor aqui vai ir pra 750 diamantes. Só que se você reservar também, você vai ter de... Oh, meu Deus. Deixa eu bloquear aqui. Você vai ter direito a desconto de 250 diamantes. Ou seja, de 750, ele vai... Essa skin, junto com a da crossbow, vai sair por 500 diamantes. Então, você vai pagar 25 diamantes agora pra reservar. Alcançando a meta de 10 milhões, que com certeza vai alcançar, porque hoje é o primeiro dia, já estamos chegando aqui em 50%, né? Vai pra 750. E você vai ter o desconto de 250, então ela vai sair por 500 diamantes, tá? É o que tá escrito aqui, ó, nessa interrogação, ó. Durante o período da pré-venda, que é só até o dia 19, vale lembrar também que é de 19, período da compra é do 19 a 25. E a pré-venda é do dia 14 ao dia 18. Durante o período da pré-venda, os jogadores só precisam gastar 25 diamantes pela recompensa exclusiva da pré-venda. De acordo com o número global de reserva, o processo global irá aumentar. E o desconto global dependerá também deste progresso. O desconto poderá chegar até 70%, ou seja, de 2.500 diamantes para somente 750 diamantes. Durante o período da compra, os jogadores que fizerem a reserva podem receber 250 diamantes de volta. Ou seja, poderá cortar, que é comprar, né? Os pacotes de skin por apenas 500 diamantes. Outros jogadores receberão o desconto global. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o suporte, beleza? Então, não tem dúvida, né? É só reservar aqui, eu não vou reservar porque eu não tenho diamante, hein? Para variar. Então, é isso aí, galera. Essa aqui é a skin, muito da hora, tá? Aqui é o modo contra-squad. Só você vir aqui em eventos que você vai ver o modo contra-squad. A recompensa de login. Essa recompensa de login só vai valer. É, já estava lendo, né? Do dia 14. É... Aliás, só o dia 14. É durante um mês, tá? Durante um mês. Você faz o login de um dia e pega aqui, ó. Login de um dia, recompensa de bônus, tarará. Aí aqui, quando você fizer 10 dias. Aqui é quando você fizer 5 dias. Desculpa, 5 dias. Você vai pegar esse... Esse... Esse paraquedas. Durante 10 dias, você vai pegar, quando você fizer 10 dias, ouro. 500 ouros. 15 dias, uma mochila de perna. 20 dias, essa camisa do encanador. 25 dias, fragmentos da memória. Da EA124, que é a nova skin. E, com 30 dias, mil ouros. Beleza? Então, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa um like aí. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E ativa as notificações. Para ficar por dentro das novidades do mundo do Free Fire. Valeu, eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E aí... E aí...